Estão ver Não vou esperar E perdido o tempo Não encontro meu lugar Sonhos, ilusões Uma vida dedicada a trabalhar E já não vou Donde? Sem olhar atrás Não sei onde Donde iria parar A outro curro Em outra cidade Desde o trem O punto de chegar Viajo sem maletas E quitar as horas Porque vendrán comigo Não sei onde Donde iria parar A cada outro De mi soledad Escapé por fim De mi agujero E a partir de hoje Sem parar Viver De la vida Que yo quiero Que si Mírate Siempre estás igual Sueños, ilusiones De una vida Dedicado a trabajar E se te ven No lo pierdes más Puede que sea Tu última oportunidad Vosotros somos Vosotros somos A partir de hoje A partir de hoje Sem parar E viver De la vida Que yo quiero Que si Conmigo Escapé por fim De mi agujero A partir de hoje E a partir de hoje Sem parar A partir de hoje Sem parar Viviré 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 De la vida Que yo quiero Si señor Ya que se me lo damos